E hoje, amanhã, teremos Zé Lezinho no Teatro Ateneu e ele já está aqui comigo ao vivo no estúdio do Balanço Geral Especial. Sábado, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde também, está gelada. Famoso, estou com frio, seu Zé Lezinho. Com frio? É, eu não veste uma blusa. Faz tempo que você está crescendo também. Estou, é o salto, viu, seu Zé Lezinho. A última vez que eu vim aqui, essa sua calça cobria o sapato, ela já vai no meio da canela. Exatamente, senão que eu cresci um pouquinho, né? Um pouquinho não, cresceu muito. Seja bem-vindo à TV Atalá, à TV do Povo Ser de Pano. E hoje, o senhor vai estar se apresentando no Teatro Ateneu. Conta para a gente como é que vai ser essa apresentação. O nome do espetáculo é Agora é para se... É para se fugir, fugir do que está acontecendo. As pessoas estão meio perturbadas do juízo por conta de tudo que está acontecendo, né? Já se passou campanha política, mas a gente ainda continua vivendo. Quer dizer, vai haver no interior daqui. O enviação do Dantas vai ter outro. Mas a nível nacional já passou. Era para as pessoas. Hoje está todo mundo centralizado em melhoras para o nosso país. Aí eu vou contar, na visão do Matuto, como era a campanha de antigamente. E como é que era, Suzanezinho? Por exemplo, não tem o interior. A do interior era bacana. Hoje em dia, os filhos da oposição é tudo amigo um do outro, namoram com o outro. Antigamente, era intrigado. E era? Não falava, não. De um lado e do outro. E quem era o cara na cidade do interior que podia tomar a prefeitura? O médico. Porque o médico, quando ele se formava, ele formava na capital, formava em Aracaju, mas ele ia para o interior, que era onde ele aprendia tudo. Hoje não. Menino não tem mais nome de nordestino. É, aí os meninos é Valdisson. Valdisson. Cleverson. Visse os nomes difíceis, né? Cadê seu filho? Ele disse, o Cleverson. Ele disse, sim. Ele disse, terminou medicina, está fazendo especialização em São Paulo, no Albert Einstein. Aqui não deu tempo não. Ia por dentro dos matos. Quando chegava lá, o Matuto não queria saber se ele era cirurgião ou veterinário. Ele era doutor. E iam os doutores engraçados. Eu tinha um compadre meu chamado doutor Paulo. Presença de espírito de lascar. Aí está ele, pequenininho, com os alquinhos, aqueles alquinhos executivos na cara. E o povo entrando para se consultar, que era o médico da família. Hoje, esse bendito que ele chama, o pessoal vai para o interior, cuidar da porra. Como é o nome? Saúde da família, né? Sim, sim. Aí está lá o doutor Paulo, sentado, entra um senhor grande, um véi. Que ele só gosta de atender Matuto. Aí o véi dizia, doutor Paulo. Diga, amigo. Eu aperto aqui, dói. No umbigo, dói. Dói também. Dói. Na perna, dói. Bola doou e dói. O que é que eu faço? Ele disse, não aperte. Não aperte. Fique quietinho. Não aperte. Não dói. Aí entra uma mulher, com um menino na mão e disse, doutor Paulo, esse remédio que o senhor passou antibiótico, esse menino com essa inflamação nas amidas, ele pode comer camarão? Aí ele disse, se tiver dinheiro, pode. Porque um quilo de camarão é uma fortuna. Tá caro. É. Aí vai entrando isso, as coisas vão acontecendo e depois eu passo para os presentes que os antigos prefeitos davam, né? Isso, exatamente. Aí, olha só, Central, vou te cortar um pouquinho, fiz a... Não, fique à vontade, é porque eu fui vacinado com agulha de rádio. www.centraldoingresso.com.br, sexta-feira, às 19h, no Teatro Ateneu. Então, convida aí o nosso público para comparecer. Corra. Agora, eu não minto, eu só falo a verdade. Porque o povo tem um negócio de dizer, o primeiro lote já foi embora, aí só tinha o ingresso. Vai na onda de Fabiano, aí diz, o primeiro lote na festa já acabou, só tinha o ingresso. Vá lá e compre o seu. Tem hoje e tem para amanhã. Tem bem pouquinho, só tem mil cada dia, lá no Ateneu. Hoje de oito e amanhã... Não, hoje de nove e amanhã às oito. Sou de bola. Então, um beijo. Grande. Adorei. Muito obrigado. Dá um beijo também para o público. Uma boa tarde, que Deus proteja cada um de vocês. Até mais. Boa tarde, excelente sábado. Tchau, tchau.